A economia já está apontando para uma mudança nesse período horroroso que nós passamos de recessão. Então, isso está começando a acontecer, mas eu alerto sempre, é preciso paciência. As coisas não acontecem de uma hora para outra, não são todos os setores que vão recuperar ao mesmo tempo. Nesse processo da recessão, vários setores, seja de serviço, seja de comércio, seja na indústria, adotaram inovações, novas tecnologias. Portanto, o tipo de trabalhador que vai ser contratado não é igual necessariamente ao que perdeu seu emprego. É preciso atualizar, é preciso saber lidar com novas máquinas, novos equipamentos, com informática. E quanto mais rápido for essa atualização, maior o benefício para o trabalhador. Então, ter confiança é importante, mas é mais importante ainda que esta confiança se traduza em novos investimentos, que aconteçam os novos investimentos, que as empresas possam expandir e buscar novos mercados. E quando eu falo de novos mercados, é no Brasil e no exterior. Exportar vai permitir que os empregos aumentem, que as indústrias cresçam, que nós tenhamos um país onde a força de trabalho existente. Os trabalhadores encontrem a sua oportunidade de trabalho.